Tantos anos a viver sempre assustados, silenciados, cheios de medo, apavorados Mas chegou a liberdade e pôs esse medo a andar Nós vivemos como queremos, somos livres de pensar e de falar 25 de Abril, oh yeah! Somos livres de pensar, somos livres de falar 25 de Abril, oh yeah!